Vamos lá então para a terceira dica. A terceira dica é a seguinte, eu tenho que entender que a vida humana não é perfeita. Todos cometem erros, errar é humano, todos nós cometemos erros, errar é humano. E, portanto, não tenha medo de se arriscar. Não tenha medo de tentar algo novo. Por quê? Porque pode ser até que não dê certo, mas se não dê certo, não tem problema. Nós somos humanos, mas isso não nos impede de tentar, de arriscar, de vivenciar o risco. Então, entender isso, que a vida humana não é perfeita, é fundamental. E que todos nós somos imperfeitos. Não existe pessoa perfeita, não existe pessoa, só se eu idealizar uma determinada pessoa. Mas aí eu estou cometendo um grande erro. Nenhuma pessoa pode ser idealizada. Todos nós temos nossas limitações. Nossas limitações intelectuais, nossas limitações físicas, enfim. Nós temos limitações, e graças a essas limitações, nós podemos tomar atitudes que não são totalmente certas, ou que são erróneas. E que, se eu tomar, eu devo entender que isso foi bom para o meu aprendizado. Quer dizer, eu errei, não foi uma atitude certa, tá legal, então eu levo essa lição comigo. E aprendi isso. Agora, isso não pode me impedir de tentar. Então, se todo mundo erra, não tem ninguém que não erre, a não ser quem não faz, mas quem não faz também não vive. Eu devo, então, fazer, e não pensar no que os outros irão pensar. Ter medo de errar, por causa das consequências de outra, exatamente. Mas as consequências, elas são, se forem não tão boas ou ruins, vão ser um aprendizado para o ser humano que está aqui, e que veio justamente para aprender a ser humano. Então, entender que eu sou um ser humano, isso faz com que eu também entenda os erros dos outros. Eu não aponte o dedo tão facilmente para as outras pessoas que cometem erros. Mas se conscientizar de que errar é humano, é fundamental para que eu viva o que eu desejo viver. Obrigado. 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 Obrigado.